Olá! Gente do céu, que coisa linda! Quem é vivo sempre aparece. Quem é vivo sempre aparece. E eu tô vivo. Então eu apareço. E a ideia de aparecer hoje foi minha. Eu falei pra ele aparecer, senão ele nunca ia aparecer. Que mentira. Que mentiroso, que mentira. Gente, eu apareci não só porque eu estou sumindo, mas porque eu apareci aqui recentemente com o Pubri. E aí vocês já falaram comigo. Rangel, tudo bem que você trouxe um Pubri. Foi Grêmio, já tô falando tudo errado. Foi Gameplay. Vocês devem ir lá ver. Tá incrível, inclusive. Mas, obviamente, eu não ia ficar trazendo só o Pubri pra cá. Eu ia trazer o que vocês gostam de ver. E hoje em homenagem à minha amiga Dani. Estou trazendo o quadro dela. Ovo de Páscoa Challenge. Na verdade, não sei se é dela, mas ela adora fazer. Hoje eu trouxe o Blay pra participar. Sim. Eu acredito que ele deve estar odiando por dentro, porque ele nunca participa. Isso daqui eu já vou ter ânsia se tiver que comer. Não tem que comer não, né? Então, como funciona este quadro? Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva aí no canal. Nós temos aqui, cada um, uma banda de ovo de Páscoa. O mais barato possível. Porque, né? A gente não sabe o que vai acontecer com ele. Aqui na nossa frente, nós temos diversos ingredientes. Ingredientes bons. E bons também. Mas misturados, eles não vão dar bom. Como vai funcionar? Dentro desse pote, eu tenho papeizinhos. Que a gente vai tirar. Cada hora um tira. E aí, depois de tirar tudo, a gente vai revelar. Porque tirou. E a gente vai ter... Três minutos. Pra fazer o ovo de Páscoa bonito. E aí, depois que a gente encerrar, a gente faz uma rodada aí de farolimpa. Pra descobrir se a gente vai provar um um do outro. Ou se a gente vai provar o próprio. Então, qual é a graça, inclusive? Talvez a gente vai tentar fazer um negócio pra ferrar com o outro. Mas quem vai se ferrar é a gente. Então a gente aqui tá trazendo lição ainda por cima. Pra ensinar que, às vezes, você tenta ferrar com o outro. E a vida te devolve em dobro. Então vigia o que você tá desejando pros outros. Foi profundo. Foi lindo demais. Vamos lá? Quer começar? Então vai. Pode falar, viu? Não tem problema em falar aqui, não. Você fala por mim, né? Você perra? Então eu comecei com leite condensado. Leite condensado, tá. Eu tirei morango! Eita! Eu queria. Vai, 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 vai. Ai, Jesus. Nozes. Eita! Você queria, né, safado? Eu tô comemorando, mas eu esqueci que agora vai chegar as coisas ruins. As coisas boas estão chegando. E vai chegar agora, hein? Queijo ralado. Ah, gente, o queijo tá igual? Toloscão. Tolosc. Leitininho. Alguma coisa que vai pra você, Lucas Blaine. Nutella. Que delícia, queijo com Nutella. Pimenta. Chocolate com leite é bom, não é, Rui? É. Não, isso é pimenta. Isso é geló. Isso é pimenta, ó. Molho de pimenta. Que maravilhoso! Molho de alho! Óleo. O meu vai tá muito bom, né? Não tá me acreditando que eu vou pegar todas as coisas ruins. Milho em lata! Uva! Gente, vai ficar uma delícia! Confeito! Agora vai vir coisa aqui pra você. Giló! Aê! Mas é um gilózinho de leve. Sardinha! E eu vou pegar cebola. E eu vou pegar cebola. Ai, Jesus Cristo. Bora, já aproximei a câmera. Vamos botar três minutos pra gente fazer. Em três minutos a gente tem que fazer um ovo de páscoa bonito. E assim, pensar que a gente pode sacanear o outro ou vai sobrar o nosso toba. Tá. Tá o quê? O que você é? Você tá dizendo alguma coisa contra? Pode dividir. Então, em três minutos, como é que eu vou fazer uma coisa legal? Por isso que é desafiador. Não começou? Não, já tô deixando tudo preparado. É, seu ladrão. Começou! Foi! Ai, Jesus Cristo. Vou começar pelo quê? Pela Nutella. Nutella, gente. Sabe por quê? Eu tô pensando em fazer assim, ó. Uma caminha de Nutella. E... E é o que eu tô pensando em fazer. Tô meio sem ideia. E você? O que você tá fazendo aí? Nada. Eu só tô vivendo. Explica pro povo. O que você tá fazendo? Gente, o que eu tô fazendo? Eu tô recheando com leite convençado a borda do ovo de Páscoa pra ele ficar o quê? Com um aspecto delícia, sabe? Quando você olha e fala... Hummm... Eu tô glaceando o meu... Gostou? Você viu que eu entendo? Glaceando. Eu estou glaceando o meu ovo de Páscoa pra ele ficar... Jesus do céu! Já viu quanto tempo tem? Eu aqui falando. Eu acabei de ver o tempo. Não tem tempo pra mais nada. Eu acho que devia ter dado mais tempo. É, pode ser. Ó, ó, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá. É... Tá, eu vou fazer uma camada. Eu sou obrigado a usar tudo? É obrigado a usar tudo. Jesus, que lindo, hein? Que tá ficando seu... Vocês vão botar no final embaixo, hein? Quem fez mais bonito. Não vale deixar o saco do Blade. Ai, sardinha... Sardinha com Nutella não tem um cheiro bom, gente. Eu não recomendo. Jesus amado. Olha isso. Eu vou botar uma cama de sardinha no fundo. Ai, caiu na mesa o óleo, meu Deus. Bom que... Viu um lustramóvel. Como tá indo aí, Blade? Tá, olha. Uma maravilha. É? Que delícia, viu? Que delícia botar cebola no chocolate. Tá assim, terapêutico pra mim. Gente. Ai, meu Deus. Eu não quero comer o meu. Olha o cheiro de cebola. Eu não quero comer o meu, eu juro por Deus. Jesus, 40 segundos. E a gente vai comer. 40 segundos. Ai! Ai! Ai, ainda falta... Ai! Que cheiro horrível de alho, mano. Não. Tô pondo os morando tudo massagado, amassado. Ai! Falta pouco tempo! Ai! Ai! Espera, gente. Ai, Jesus. 3, 2, 1... Calma. Deixa... Você já terminou o seu? Já. Tá, espera. É só abrir meu negócio e deixa eu botar, porque eu encontrei um contratempo aqui, que você não teve. No seu tempo, viu? Por último, deixa eu botar o milho. E... Foi! Boa! Meu Jesus! Ah, você tá bonito. O seu também não tá feio de tudo, não. Tá dando até vontade de comer, sabia? Temos aqui o meu. Olha. Lembrando, ó, que eu quis fazer uma caminha de Nutella. Aí tem morango, milho, confeito, molho de alho, enfim. Não vale muito explicar, não. E aqui temos o do Blade. Que lindo! Daria pra ter no parque da Disney. O que você inspirou? Eu fiz uma inspiração Mickey. E aí ele tem as uvinhas, que são os carrinhos dos brinquedos, pra ir na roda gigante do Mickey, que é... Que mentira do... Mentira, mano. Você nem pensou nisso. Tô falando qualquer coisa, né? Nem faz sentido. É, esse daqui não tá ruim, tá ótimo. E tá pra comer. De verdade, porque aqui só tem coisa boa. Então tá. Então agora vamos sortear. Bora, bora, que hoje é dia. Eu vou lançar a braba. Eu não sei qual que é pior. Tá tentando palhar alguma coisa aqui? Vou até virar de lado, que eu não sei se tá... O seu é pior, é óbvio. Como assim não sabe? O meu só tem isso daqui concentrado, que tá ruim. Mas vai ter que comer. O resto é tudo bom. E vamos tirar o papel e descobrir qual ovo a gente vai levar. Tiro o seu, eu tiro o meu. Como é que seja o meu? Ah, é o meu, que já vi. Graças a Deus. Mas é bom, porque eles têm... Você vai vomitar aqui nesse bico. E é pra comer. Me ferrei, amigos e amigas. Nossa, eu só me ferro. Por isso que é o consumo do YouTube, gente. Que tristeza. Vai você primeiro então, prova aí. Não, calma aí, Lucas. Calma. O que o seu tá bonito. Blay. Blay, não, não. Não, ouviu? Você tem que botar o geló e o negócio de pimenta na mesma colher. Não, mas eu vou morder com a mão. Ah, ah, ah. Como você tá vendo a colher? Não funciona assim. Eu vou trazer a Dani. Eu não gosto de comer assim, ó. Pode? Não, não vai dar pra cortar. Eu vou fazer a colher dele, gente. Não dessa não. Um espertinho querendo pagar espertinho pra cima de mim. Fazendo igual o Matheus. Matheus tentava pagar espertinho. Fagou tanto espertinho que a gente chutou ele pra longe. É, eu acho que eu dou um bocado. Eu vou te filmar provando. Pera aí. Ai, lambi o dedo. Que ódio. Tá pronto? Tô com antes de volta. Vai. Mastiga. Pode cuspir tanto também. Cosme no lado. Você cuspir no salmo? Como é bom ver a primeira vez uma pessoa participar do flop pela primeira vez, né, gente? Daqui do challenge. Que é realmente horrível. Nossa, tô até passando mal. Dani, saudades. Vem cá participar. Vem fazer um post flop, véi. Que eu racho. Minha vez, vem me filmar. Ai, Deus, pai. Lembrei que tem sardinha no fundo. Acabei de sentir o cheiro. Ele não fez a minha colher? Eu vou fazer a colher dele. Você vai fazer a minha colher? É óbvio. Pode fazer. Bem molhadinho. O morango vai ser o toque silvestre. Ó só que delícia. Olha. Eu fiz com carinho pra você. Vai. Desgavado. Uma mesa e quatro, gente. Vamos fazer mais vezes. Nossa, véi. Acho que eu nunca... Acho que eu não vou comer uma coisa tão ruim nos challenges. É que fui eu que fiz com carinho pra você. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe.